Como melhorar sua técnica de palhetada alternada em apenas um ano? É isso mesmo que você ouviu. Um ano. E não. Como destravar sua técnica de palhetada alternada, ou seja lá o que for, em 15 dias? Em 7 dias? 7 dias foi o tempo recorde que eu vi assim, tipo, Jesus Cristo criou o mundo. Você não é Jesus Cristo, né? Eu vou dar esses macetes aqui pra vocês por experiência própria que eu venho tendo durante um ano. Que é justamente o tempo que eu venho praticando esse lance da palhetada alternada, da técnica, né? Como vocês chamam e tal. Mas esse nome técnica é muito relativo. A partir do momento que você segura na guitarra, você tem que ter uma técnica pra tocar ali, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então eu vou passar algumas dicas, né? Alguns macetes que eu venho tendo durante esse um ano. Que todos os dias, sem exceção, saca? Todos os dias mesmo, eu venho treinando esse lance da palhetada alternada. E eu tive resultados assim, absurdos. Coisas que há um ano atrás que eu não tocava, hoje eu toco com facilidade, né? Não vou dizer facilidade, fácil, fácil. Mas já toco assim, tranquilamente, sem ter que forçar muito. Então assim, existem alguns fatos, alguns fatores que a gente tem que ter, né? Pra conseguir destravar aí esse lance da palhetada alternada. Que eu creio que muitos de vocês que estão me assistindo aqui, tem esse problema, né? Começa a palhetar e tal, aí dá uma travada, aí engasga, aí suja o som, sabe? Chega em determinadas regiões, não consegue atingir altas velocidades. E isso aí é devido a uma série de fatores, né? Então assim, primeiro, você tem que ter essa determinação, esse querer de alcançar ali o topo, saca? Sei lá, você gostaria de tocar as músicas rápidas dos seus guitarristas favoritos. Você gostaria de ter essa fluência de tocar palhetada alternada em velocidades rápidas pra improvisar, pra compor, sei lá, sei lá, sabe? Então você tem que ter essa meta, cara, né? E primeiro você tem que ter a mente ali focada pra ter essa rotina diária de treino, né? Que não são todos que conseguem. Não é pra todos. Principalmente nos primeiros dias ali, vai ter dias que você vai, né? Pô, vou deixar passar um dia. Aí depois desse um dia, passa dois, três e assim passa meses, né? Então assim, pela minha experiência, depois assim de tipo uns três meses, você todo dia, depois você cria o hábito. E depois que você cria o hábito, aí já tipo concretiza o negócio, né? Tipo assim, eu, se eu passar um dia sem tocar hoje, eu já me sinto mal. Então assim, depois que cria o hábito, aí o embalo já tá feito. Então vamos deixar de muita conversa, vamos pra o que interessa. Então, primeiro pessoal, vou passar aqui alguns toques rápidos, né? Que fizeram a diferença pra mim e eu acho que podem ajudar vocês também. Primeiro, vocês têm que treinar com o metrônomo. Não adianta você tá aí, ah, vou treinar minha paletada alternada. Ficar ao léu, né? Tocando assim, sem o guia. Que nesse caso é o metrônomo. Porque na sua mente, como você quer tocar rápido, né? Na sua mente você só vai querer acelerar, acelerar, acelerar. E você vai ficar com esse grude na sua mente. De toda vez que você pegar a guitarra, você... Fazer coisas ultra rápidas, né? Então você não vai ter um limite. Quando aparecer um negócio com uma velocidade média ou até baixa pra você tocar, você não vai ter esse controle, né? Porque na sua mente, o lance da paletada alternada e rapidez, né? É só... Esse lance de tocar rápido, de tocar rápido. E não é bem assim. Isso aconteceu comigo há quase toda a minha vida tocando guitarra. Eu fiquei pensando dessa forma. Quando eu ia pegar músicas ali em médio andamento pra tocar com clareza, limpeza, eu apanhava, né? Porque eu não tinha esse treino com o metrônomo, né? De baixas velocidades até altas velocidades. Então, metrônomo é essencial. Não treine sem metrônomo, tá bom? Então vamos lá pras dicas práticas. Beleza. Nós vamos usar basicamente a célula rítmica semicolcheia, que são quatro notas por tempo. Às vezes a gente fica procurando, né? O melhor exercício, vários exercícios pra treinar a técnica paletada alternada. E no final das contas, tem um mistureba danado ali e nenhum faz efeito, né? Então vamos pegar apenas um, que é o que eu sempre uso e fez toda a diferença pra mim. Que é semicolcheia. Um exercício aqui com três notas por corda, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a escala de dó maior. Meu metrônomo tá em 100 BPMs, né? Escala de dó maior, né? É muito importante também você saber essa escala em toda a região no braço aqui do instrumento, tá bom? Outra dica muito importante que faz toda a diferença, né? A forma que você segura a palheta. Isso é bastante pessoal. Mas pra mim, pra meu jeito de tocar, Eu basicamente tive que mudar meu jeito de tocar, né? A forma de segurar a palheta e tal. Demorou um pouco pra adaptar. Não vou mentir, ainda estou me adaptando, né? Mas já estou bem tranquilo, né? Então, assim, a forma que eu seguro a palheta, né? E a forma que eu palheto aqui, usando a mão direita, É dessa forma. A minha palheta, a ponta dela, né? Fica bem reta com as cordas aqui, né? E a posição da mão, que eu uso essa, né? Todos os dedos aqui. A mão, né? Fechada, como se fosse dar um soco in your face. Né? E a forma que eu palheto, eu palheto usando aqui o movimento da mão direita, né? Basicamente o movimento do braço. E não os dedos aqui, né? Você vê que tem gente que palheta usando mais esse movimento aqui, né? Dos dedos. Eu uso mais, eu estou usando mais o movimento aqui da mão direita, do braço, né? Esse, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Eu estou mexendo isso aqui, ok? Outra coisa muito importante é o relaxamento. Para você tocar coisas rápidas, né? Palhetada alternada, você tem que estar relaxado. Muitas vezes, eu acho que você já notou, Quando vai aparecer alguma coisa rápida, você trava, né? Você trava seus músculos aqui. Principalmente das mãos, né? Faz isso. Cara, isso é muito errado. Porque, como eu falei, Toda vez que você vai tocar coisas em velocidades altas, Você tem que estar relaxado. Então, procura ter esse controle. Respiração, né? Os músculos, tudo, cara. Quando você estiver tocando, presta atenção. O que é que você está tensionando, né? Às vezes a gente tensiona o pé, né? Fica fazendo força com o pé no chão. O mais normal é tensionar os braços, né? Fazer força. Trincar os dentes, né? Ficar fazendo força, assim. Cara, esquece isso. Tá bom? Então, esses detalhes são importantíssimos. Eu acho que isso é a chave do negócio, tá bom? Eu vou colocar... Vamos lá, né? Para a prática. Eu vou colocar meu metrônomo aqui, ó. 100 BPMs. Né? E o padrão que eu vou usar é apenas três notas por corda, semicolcheia, né? Saca só, ó. Um, dois, três, quatro. Começa assim, né? Vocês notam, né? Que às vezes eu faço uns padrõezinhos, né? Aqueles bem manjadinhos, né? Tipo isso aqui, ó. Voltando, né? Isso aí, esses padrõezinhos você pode criar, né? Mas, enfim. A ideia, basicamente, do exercício é essa, né? Você ter esses padrões de três notas por corda, semicolcheia e sempre estar prestando atenção ali na palhetada alternada, né? Sempre baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Outra dica muito importante é você treinar, por exemplo, as cordas... Um grupo de cordas. Como é um grupo de cordas? De duas em duas cordas aqui. Por exemplo, corda 1, corda 2. Corda 2, corda 3. Corda 3, corda 4. Corda 4, corda 5. E a mais difícil, o grupo mais difícil que eu acho, né? Mas já destravei, é a corda 5 e corda 6. Por exemplo, vou pegar aqui, corda 5, corda 6, né? Três notas por corda. Três, quatro, ó. Bústico relaxado, ó. Ó. Corda 3 e 5. 3 e 5. 5 e 6. 5 e 6. Você treinar tanto voltando a escala, né? E também, no caso, subindo, né? Subindo, descendo. Ok? Então, ó. Os grupinhos de cordas. Corda 1, corda 2, ó. Corda 2, corda 3. Corda 3, corda 4. Corda 4, corda 5. 5 e 6. E nessa ondinha, você vai aumentando a velocidade, né? Eu vou dar um pulinho aqui, tipo, de 100 BPMs pra 120, vai. 1, 2, 3, 4. Ó. Relaxado. 120 pra 130, ó. Relaxado. Bem relaxado. Ok? Aquele lance dos grupinhos, né? Corda 5 e 6, ó. Você vai notar que essas duas cordas são as mais chatinhas, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, como eu falei, pessoal, isso aí envolve a questão da rotina, né? Do treino diário. Se você vai, né? Tendo essa rotina, treinando ali... Cara, eu treino 1 hora, 2 horas, todo dia, né? Esse lance, aí depois vou pra improvisação, pegar alguma música e tal. As coisas vão acontecendo, né? Você vai destravando. E todo dia você descobre uma coisa nova, né? Todo dia você descobre uma posição de tocar mais relaxado. Todo dia você descobre um detalhezinho pra você palhetar melhor, né? A forma que você vai adaptar, né? Pra segurar a palheta e tal. Então, isso aí é tipo... É construção de formiga mesmo, sabe? Aquela coisa... Aquele processo lento que todo dia você vai... Você vai... Vai atingindo ali, vai subindo um degrau, né? E sempre prestando atenção no metrônomo, né? Às vezes, de tanta gente ter, né? Essa mania feia de começar logo correndo, né? A mente da gente fica ali acostumada em sempre correr, né? Então, às vezes, a gente esquece de escutar o metrônomo pra estar sempre coladinho nele. Então, prestando atenção nesses detalhes, né? O relaxamento das mãos, né? Dos músculos. Metrônomo, né? Prestando sempre atenção no metrônomo. E, né? Tocando leve, né? Basicamente é isso, pessoal. Assim, existem muitas coisas assim, né? Pra ter essa fluência, mas... Isso é o básico que você tem que começar, tá bom? Espero que tenha servido essa dica aí pra você, né? E... Aquilo de sempre, né? Se inscreva aqui no canal. Me segue aí nas redes sociais. Toda semana tem dicas bacanas aqui pra você, tá bom? Valeu! Até o próximo vídeo. Abraço! Tchau! Tchau, tchau!